Ae, tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will PS, DJ Will PS, DJ Will PS, o melhor DJ do Piauí No calor de 30 graus, eu quero fuder com tu, nós vinha de São Paulo, sai da norte, vem pro sul, tu gosta de 3 a 1, vai na xota, eu tô no cu Tu gosta de 3 a 1, vai na xota, eu tô no cu Tu gosta de 3 a 1, vai na xota, eu tô no cu Vou catucar, notar, buceta, te deixo cheio de tesão, ficar de 4 empina, porra, olha pra trás e manda Agora me chama de marital, tal, tal, agora me chama de marital, tal, na fortalece e deixa o fute e te deixa na condição, é a hora do Brasil, é, agora me chama de marital, tal, agora me chama de marital Tenta copiar Mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo DJ Will PS DJ Will PS DJ Will PS O melhor DJ do Piauí DJ Will PS